cara olha caraca esse macaco, olha o macaco conseguiu comer o gorgomelo galera pela madrugada galera Música Salve salve galera, aqui é o Rosa e bem vindos a mais um vídeo de vifa pinhata bora jogar, bora continuar aqui galera nosso jardim olha só o que está acontecendo aqui o que é isso velho macaco louco, esse aqui é o verdadeiro macaco louco mesmo galera olha aí a pinhata azeda cara, macaco meu deus cara, comecei rapidão aqui porque isso aqui foi antes de desligar do último episódio e ele já estava aí olha aí ó, bate embora seu satanás certo galera, bora continuar aqui, a gente tem uma missão para fazer né e vamos ver se a gente consegue concluir com sucesso essa missão, certo? então se você gosta de vifa pinhata eu já peço para você deixar aquele like para ajudar muito importante, certo? e se possível compartilhe galera pega o link aí ó, joga no facebook, joga no twitter, joga em qualquer lugar cara pode compartilhar no seu site, no seu blog, tá tranquilo, é nóis certo? vamos pôr aqui as flutterscotch por que que essa miss era não sai daqui de dentro mais? caraca, sai daí de dentro cara, pelo muuuur bom galera, tem uma coisa que eu fiz aqui ó, que é o seguinte eu fiz outro save certo? para que? eu fiz outro jardim quando eu fui fazer esse outro jardim eu pude começar ele já com tudo que eu tinha aqui menos com as coisas que estão no jardim eu comecei com o terreno vazio né com pedra mas com o terreno desse tamanho e com o level esse level aí com as pinhatas que estão aparecendo nesse level então era como se eu tivesse comprado mais terreno vamos ver se a gente consegue fazer o esquema da caixa de... caramba é sério que a outra flutterscotch não vai sair lá de dentro? por que diabos ela não vai sair daí de dentro cara? meu deus saia, saia, saia deixa eu ver essa daqui essa daqui ela tá... a condição está... ela tá com condição para namorar por que que ela não tá namorando? boa galera boa, boa, boa até que enfim desbugou ó desbugou as flutterscotch elas saíram de dentro da casa velho elas estão com o coraçãozinho elas apareceram com o coraçãozinho mas só que elas são chatas velho não consigo pegar galera eu tô tentando aqui cara tirar elas daqui de dentro para poder cruzar cara vamos lá olha lá elas saem daqui aí some o coraçãozinho ó aí agora sai daí olha lá eu não sei tá bugado velho tá bugado galera elas não querem olha lá elas não querem ó as três ó e elas estão com condições as três ó elas comeram a frutinha tem a coisa aqui ó eu não tô entendendo o que tá acontecendo cara ela só fica com a o negocinho de coração quando ela só fica quando ela fica sozinha eu comprei mais uma eu comprei duas cara olha lá quando ela fica as três ó ela some o coraçãozinho tá vendo? a gente tem sete residentes aqui no ao mesmo tempo vamos ver se a gente consegue ganhar o prêmio eu não sei cara não sei tomara que dê porque para cruzar está difícil elas não estão querendo galera mesmo estando com as condições aí ganhei puta vida conseguimos ganhar galera conseguimos ganhar caçadora pegou uma pinhata não isso aqui já foi conseguimos ganhar o prêmio agora vem aqui vocês tudo vocês vão comer vocês vão comer calma aí deixa eu pegar aqui deixa eu colocar aqui ó como isso aqui você ou enfim desobedece não vai logo é para você ficar amarela conseguimos o prêmio galera conseguimos o prêmio nem precisa mais essa porcaria dessa casa vamos ver aí agora a gente vai fazer todas as mutações todas não né dá certo aí ó ficou bonitona e amarelona vamos ver se a gente consegue mais algumas aqui aqui ó vai solta, solta solta isso vem aqui, vem aqui, vem aqui solta aqui não falha não botão aí o peiteiro terminou eu nem vou desfazer essa casa senão elas vão ficar lá dentro é um saco elas ficam lá dentro o dia todo aí consegui a roxona olha que bonita olha que bonita a roxona nossa que linda cadê a gente vai ter que dar o nome para as primeiras ó essa daqui a um vamos dar o nome vamos dar o nome para qualquer uma né só que só ai não 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 a gente vai dar o nome só para duas tá que era as duas que tinha né então vamos dar o nome para essa daqui vamos dar o nome para essa daqui o nome que vocês escolheram é Butter Free Butter Free acho que é esse o nome é a borboleta que é Pokémon Butter Free cara eu não sei se está escrito certo isso daí está aparecendo todos os nomes aí embaixo tá só que eram duas né e a outra ficou sem nome então vocês podem dar um nome para a outra e não eu não vou dar não vou pedir nome para todas elas porque elas vão virar comida tá galera não não adianta pegar esse aqui isso quebra então você também isso você a gente planta de novo planta 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 aí você vem para cá come isso aqui você vai ficar vai virar vermelha e você ver nem vou quebrar isso daí porque senão elas vão ficar lá dentro lá aí ó virou vermelhinha galera olha que bonitinha tá vendo é que não dá para dar um zoom maior Prêmio de residente agora essa aqui virou azulzinha olha como é bonita azul ó nossa Flutterscotch elas ficam bonitas né cara nossa uma mais bonita que a outra ó galera consegui semente de banana velho consegui semente de banana até que enfim cara se não me deu se dá o que me deu cara conversei com ele lá ele topou me dar beleza boa boa beleza agora aqui eu preciso vir aqui e fazer o que sim galera a gente vai precisar plantar um cardo aquela planta maldita cara isso beleza ó vou ter que colocar bem aqui no cantinho cara não sei o que eu vou fazer vou ter que fechar isso aqui cara vou ter que fechar porque as pinhatas ficam vindo para cima cara é incrível o negócio desse cara pelo amor de deus velho pelo amor de deus o que que vai bora 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 agora vamos lá na loja de item vamos pegar agora o que a gente precisa a gente precisa do cogumelo pra gente fazer lanternagem isso e a gente precisa do cardo ai se você continuar colocando coisas as pinhatas não vão visitar tá bom já sei jamelion jamelion ai chamei galera consegui chamar o bicho que eu falei pra vocês ai que da hora velho dos bichos mais loucos que tem olha lá galera muita gente adivinhou muita gente não poucas pessoas adivinharam que bicho que era jamelion jamelion é isso ai ó jamelion galera boa boa informação tá é deixa eu ver se consigo fazer lanternagem com esse bicho aqui dentro cadê a lanternagem vamos lá vamos lá vamos lá sem demora não aqui vai aqui isso boa beleza beleza vamos vamos ver a hora que ele vem aqui a gente abre o lugar vamos ver de onde que ele ta vindo você não vai embora não então deixa eu quebrar logo isso daqui olha o jamelion ta vindo lá galera ta vindo lá vamos vender isso aqui não vocês não vão ficar lá dentro guardado lá dentro lá não vocês são muito forgados me deram muito trabalho mas ficaram ficava dentro do negócio não queria vir fazer o negócio aqui cara não sai daqui sai daqui sai pato maluco puta tem tanto lugar pra você vir você vem pra cá pato seu maldito eu preciso dessa florzinha daqui cara sai daqui pato cadê o cara que vai fazer a lanternagem vem aqui será que ele passa por dentro olha mano como que é mole esse cara hein aterrar lago aterrar lago aterrar lago vai aterrar lago aí ó pronto pelo amor de deus hein vamos ver aqui se ta tudo normal a gente falta aquela florzinha roxa e falta aquela florzinha verde aí tem mais três que a gente não vai conseguir fazer vamos ver se ele consegue fazer lanternagem olha o que que essas cobras querem cara vão pra lá vão pra lá porque ta todo mundo vindo pra cá cara é o coisa que atrai caminho bloqueado deixa eu deixa eu é vai 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 quebra aqui ó vem faz aqui faz aqui fi olha o caminho aqui isso vai aí vai vai boa enquanto isso a gente vai vir aqui ó e vai desligar essa ultima aqui isso pra voltar aparecer aquele bicho aí boa aquela outra pinhata lá assim eu já espantei ela né com aquela pedra a gente não precisa da pedra mas eu quero atrair ela pra mim conseguir ela entendeu pra ter ela no no campo olha lá pra virar residente a gente precisa de ter cinco flutterscots de cor diferente a gente tem a gente tem tá tranquilo entendeu a gente vai ter até mais a gente vai ter quase as sete vai faltar só uma pra completar as sete tudo é tempo nesse mundo então como eu mandei já o cachorrinho pro outro jardim que vocês me pediram tanto o gatinho a gente vai revezar a hora fica com o cachorro a hora fica com o gato tá a gente vai ficar aí uns dois vídeos com o gatinho depois volta o cachorrinho tá não fiquem preocupados com isso não e eu mandei pra outro jardim depois eu mostro pra vocês o outro jardim o outro jardim tá vazio só tem a grama mesmo só coloquei a grama e deixei as plantas soltas lá livre e leve soltas e coloquei uma água pra elas beberem também né beleza vamos puxar o gatinho então vamos comprar o gatinho que a galera pediu bastante galera é democracia não pode ser só só pra um tem que ser pra todo mundo como todo mundo que gosta do cachorro já tem o cachorro tem piata nova aqui hein é a vaquinha nossa eu quero muito a vaquinha a vaquinha eu quero muito velho quero muito a vaquinha eu gosto vamos botar o gatinho lembrando que o cachorrinho tá no outro jardim ok ixi só pra vocês tá cheia demais nem o gatinho pode pôr nem o gatinho pode pôr é e tá a gente vai ter que desfazer de alguma vai ter que colocar algumas piatas no outro jardim já porque senão não vai aparecer mais nenhum então vamos fazer esse processo rapidamente eu vou até mostrar em vídeo pra vocês pra vocês verem como é que é a gente compra uma caixa certo a caixa de correio para de falar eu só quero comprar a caixa deixa ela aqui beleza aí a gente vem esse aqui é o texugão ou não não quero esse aqui vai ficar aqui a tafre também por que a tafre tá fazendo aqui né não era pra ficar esses bichos aí esse aqui é o cheira doce beleza a gente vai mandar o cheira doce pra lá a gente vai clicar aqui vai empacotar e vai levar o cheira doce empacotou pronto aí a gente sai a gente vem aqui aperta o menu e põe enviar mandar o caixote pro nerd house pronto ele vai mandar lá pro outro pro outro jardim pra gente sim mandei vai é meio bugado isso aqui ele demora olha lá mandou aí já já vai aparecer aqui ó você tem uma mensagem nova tá vendo é porque ele mandou pra gente mesmo só que em um outro jardim aí a gente a gente acabou de receber um presente isso aqui pode ser feito pela live isso aqui pra que que serve isso aqui pra você mandar presente pros seus amigos na live olha essa florzinha que que eu quero aí vamo lá come a verdinha yes vão conseguir mais uma mutação a verde agora olha que beleza maravilha verdinha olha que bonitinha parece um dragãozinho beleza já conseguimos aqui agora a gente vai tentar pegar a roxa eita é o mineiro o mineiro a gente vai conseguir o nosso dragão hein agora a gente vai em busca do dragão hein galera até que enfim apareceu o mineiro velho tem que chegar no level dele cara agora eu consegui olha a vozinha dele parece o spartan olha lá ele vai mandar a gente construir uma mina e aí depois a gente vai lá e contrata ele pra minerar pra nós e aí ele vai conseguir vários artefatos bem louco onde a gente vai conseguir pinatas malucas pinatas até alienígenas é pinatas alienígenas pra você ver outra mutação hein mais um hein vai faltar só uma olha lá virou a roxinha essa aqui virou lilás né lilás né pink é a rosa da hora da hora só vai faltar essa daqui ó essa daqui vai ser a verdadeira butterfree butterfree vai ser essa daqui galera verdadeira com essa plantinha essa florzinha desabrochar beleza agora a gente vai comprar o gatinho pra 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 fechar o episódio galera não vou pedir o nome pra vocês dessas dessas florzinhas porque eu sei que elas são bonitinhas mas não vai ter como elas ficar aqui a gente vai ter que mandar elas pro outro jardim depois que atrair o camaleão né porque é o seguinte são sete sete dessas entendeu a mesma coisa das candares as candares são cinco que tá aqui no jardim as cobras são cinco também essas são as pinhatas que estão ocupando mais espaço entendeu por isso que a gente tem que desfazer delas só que eu não desfiz ainda porque eu preciso delas pra atrair outras pinhatas aqui ó é você mesmo vem pra cá que a gente vai dominar você mano bom aparentemente tem que ter dois cogumelos mas acho que não é pra ele comer não então vamos deixar um aqui isso aqui a gente vai vender a gente não quer mais esse treco na nossa plantação certo depois a gente vai fazendo anternate nesse bicho aí também vamos espantar ele já que ele não quer vim isso vai embora vai embora vai embora ah aqui ó o carinha vou colocar ele pra espantar vai lá espanta ele vai lá espanta lá espanta 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 ele espanta ele espanta ele ele tá aqui ainda espanta mais ae isso aí espanta mais cara ae vai embora vai embora vai embora vai mais uma vez beleza galera ó então tá bom tá tudo certo agora hein agora o jogo vai andar de novo hein eu tava ficando maluco já com esse negócio mas agora ele vai voltar a andar galera certo a gente vai colocar então os bichos no outro lugar lá no outro jardim 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 então vamos pegar o gatinho pra fechar e aí vocês vão dar o nome pro gato hein agora é o nome pro gato e só as coisas eu não vou pedir porque elas vão embora daqui assim que a gente chegar a gente conseguir o jamal já milhão elas vão embora pro outro jardim assim como as canari também beleza então beleza vamos lá pegar o gatinho ai e aí vocês deem o nome pro gatinho vamos ver se a gente consegue comprar mais uma acho que tem grana vamos comprar o pônei vamos comprar o pônei a 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 Embora dá pra pôr Aí, o pônei, galera Olha que bonitinho Pônei maldito, pônei maldito Não, galera, não é maldito não Olha que bonitão, caraca, ele é muito grande, galera Nossa, ele é muito grande Olha que bonito Galera, pornoque Dei o nome pro pornoque e dei o nome pro gatinho, galera O gatinho tá aqui com nós também Uma piata está doente Como é o fucking God? Como que pode? Cadê ela? Ah, não, o macaco não Chamou o doutor Por que que ele tá doente? Cara, olha, caraca, esse macaco Olha, o macaco conseguiu comer o gongumelo, galera Pelo a madrugada, galera Aqui, ó, tá aqui, ó Nossa, Dragonfly Ah, mais uma piata pra aí Caraca, o jogo, tá vendo? O jogo rodou, velho É só desfazer das pinhata que o jogo roda O jogo fica travado por horas Se você ficar com o limite de pinhata Agora já apareceu outra pinhata nova É a libélula Agora a libélula Mais uma, residente Vou ter que quebrar tudo aqui, cara Caramba, vou ter que quebrar tudo Ah, que droga, velho Que macaco, olha como o macaco dá trabalho, velho Aqui, vem aqui curar ele O doutor chegou, bora Macaco deu trabalho Olha o que que o macaco fez eu fazer, galera Por causa do gongumelo É brincadeira não, hein Beleza, galera, então é isso, ó O episódio de hoje vai ficando por aqui Dei o nome pro... Caraca, olha o tanto de pinhata, velho Dei o nome pro... Pro pônei E dei o nome pro gatinho Lembrando que o gatinho vai ficar com a gente Por um tempo limitado Depois a gente vai... Certo? Dei o nome pro gatinho E dei o nome pro pônei E depois a gente vai trocar Vai volta o cachorro Não fiquem bravos É uma vez de cada Todo mundo vai ter a sua vez aqui Beleza? Brandido e a fruta escorte branca Caraca, cara Olha o que que esse bandido fez, velho Olha, destruiu meu lábio Mas é um imbecil, meu Vem aqui, vem logo, mano Olha a lerdeza desse cara Então é isso, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou seguir aqui os dois gongumelos Pro próximo vídeo Pra domar aquela pinhata venenosa, certo? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, bora lascar o like, galera Compartilhar e se inscrever Não esquece de clicar no sininho Pra receber notificação Não perder mais nenhum vídeo Um grande abraço E valeu